Uma hora em ponto, a partir de agora a nossa entrevista começa aqui no quadro Eleições 24. O tempo passa a contar a partir da primeira resposta do nosso convidado, pré-candidato à Prefeitura de Rio Verde pelo PSB, deputado Carlos Cabral. Seja bem-vindo, deputado. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde a você que nos assiste. É um prazer estar aqui, uma alegria poder falar sobre os rumos e o futuro da nossa querida cidade de Rio Verde. A gente sempre pergunta, a primeira pergunta tem que ser essa, O que é que o senhor decidiu colocar o seu nome aí como pré-candidato à Prefeitura de Rio Verde? Hoje o senhor exerce aí um cargo que é de deputado estadual, o senhor está no quarto mandato. O que é dessa decisão agora de tentar uma vaga no executivo? Bom, Rômulo, isso um pouco é devido à nossa trajetória na minha vida social, a minha trajetória social, a minha trajetória política, a militância que eu fiz aqui em movimentos sociais, estudantis, me levou para a política. E hoje eu tenho conseguido realizar muita coisa como deputado estadual, principalmente cuidando do nosso estado, da nossa região e da nossa cidade. E eu tenho certeza que como prefeito a gente pode cuidar muito mais da nossa cidade. Eu posso realizar muito mais coisas e fazer aquilo que eu gosto, que é cuidar de gente e oferecer mais condição e mais igualdade para as pessoas. Eu gosto sempre de dizer, Rômulo, que eu não sou candidato porque alguém mandou eu ser candidato. Eu não sou candidato porque eu tenho um grupo político, e esse grupo político ou esse partido político quer que eu seja candidato. Eu sou candidato porque eu quero cuidar de gente. Eu quero fazer aquilo que eu acho que a nossa cidade precisa, uma cidade que está bem, está bem governada, eu sempre digo isso, mas está faltando uma coisa, está faltando calor humano. Nossa cidade tem muito número positivo, tem muita obra sendo entregue, tem muita coisa acontecendo, mas está faltando cuidar de gente. Cuidar das pessoas com amor, aquele amor de ter a prefeitura aberta, de dialogar, cuidar de pessoas, dar calor humano, dar voz a quem precisa de dar opinião. As pessoas passam processos eleitorais atrás de processos, sempre reclamam que aqui na nossa cidade os grupos são sempre o mesmo, que há uma patotinha nos corredores da prefeitura. E o que eu mais quero, e eu estou aqui para dizer que sou um candidato independente das patotinhas, dos grupos políticos, quero fazer diferente, quero fazer um limpa na prefeitura, mas principalmente, quero subir a rampa do Palácio da Liberdade com o povo de Rio Verde, com as pessoas mais simples, governar lá com a dona Maria lá da Promissão, com o seu Antônio do Céu Azul, com a dona Joana da Serpro, com a Associação Comercial Industrial, com o Conselho de Desenvolvimento de Rio Verde, com o CDL, com os sindicatos, com os produtores rurais, com o sindicato rural, enfim, trazer todos para uma mesa de debate para a gente cuidar e ter uma observação melhor da calor humano, da vida para a gestão de Rio Verde. É para isso, e sabendo que já reúna experiência, capacidade para governar bem a nossa cidade, é que nós colocamos o nosso nome à disposição, e não nego também, Romulo, por um sonho, né? Quem é que não nasceu na cidade e não tem um sonho de governar a sua cidade? E esse sonho de fazer mais e fazer democraticamente. O senhor hoje está vivenciando a política mais do que ninguém, como um deputado estadual que é, e a gente está tendo aí uma divisão muito grande do nosso país hoje, entre direita e esquerda, e talvez um pequeno momento do centro, né? Aquela questão do centro parece que é uma questão que quase caiu no esquecimento nos últimos anos. Hoje o senhor se considera um pré-candidato de esquerda, de direita, como definir hoje o deputado Carlos Cabral nessa divisão política aí que a gente está vivenciando? Olha, Romulo, eu sei que as nossas ações, a nossa história, a nossa trajetória, elas não se apagam, e eu sempre fui conhecido por ser um cara de centro-esquerda e não ter a menor dificuldade com isso. E você traz um tema que eu considero super importante, né? A polarização, o debate de direita e esquerda, e a nossa vida, é preciso dizer, a polarização ela é sadia, o debate de divergências, de opiniões, ela é sadia, os lados antagônicos são sadios. Uma prova disso é que existe um nosso grande clássico, Flamengo e Fluminense. Existem católicos e existem evangélicos, existem outras religiões. O problema não é a polarização em si. O problema não é eu ser Flamengo e você ser Fluminense. O problema não é eu ser católico e você ser evangélico. A questão é que, pelo futebol, todo mundo se une e debate por amor ao futebol. Pela religião, todo mundo se une por amor a Deus. Quando você transforma o amor em ódio, aí você vê guerra de torcida organizada, e todo mundo tem pavor disso. Quando a gente vê gente fazendo guerra e matando por causa da religião, a gente tem pavor. Quando o debate sobre aquilo que é importante, que é o amor para cuidar de pessoas, cuidar da cidade, se transforma em ódio, aí a gente tem uma vertente que não nos interessa. Eu sou amigo de todo mundo nessa cidade, de todos os lados, de pessoas de direita, de pessoas de esquerda, de pessoas de centro, e penso que o debate tem que ser feito assim. Como é que a gente quer cuidar da nossa cidade? Opiniões divergentes constroem melhores saídas. Mas o senhor vai ter apoio do PT na pré-candidatura do senhor? Eu quero ter o apoio não só do PT, como de todo e qualquer partido que quiser somar nesse projeto. O que nos interessa, Rômulo, é poder fazer diálogo. É da construção do diálogo que a gente acha as melhores saídas para a cidade. O pré-candidato aviso. Deixa eu só te dizer uma coisa. Eu estou tão pronto para isso, que ninguém dá conta de fazer o que eu faço, que é conversar com a direita, com a extrema-direita, e também com a esquerda. E essa conciliação é o que nós precisamos. Agora, você me faz uma pergunta. De onde sairá o pré-candidato aviso? Sairá do debate. Dos partidos que nos apoiam, da construção que a gente quer fazer, dos nomes que aparecerem, se propuserem para fazer isso. Se não for uma pessoa do diálogo, eu não quero ter alguém da extrema-direita e falar, vamos governar juntos para a extrema-direita. Como eu não quero ter alguém que seja totalmente extrema-esquerda e dizer, vamos governar para a esquerda. Eu quero alguém que, como eu, consiga dialogar com todo mundo, respeitar a opinião divergente e governar para o conjunto da cidade. É isso que é importante, meu irmão. A gente precisa superar esse momento trágico que nós vivemos, de criar ódio, onde a gente precisa ter amor. Amor por gente, amor pela gestão, pela cidade. O senhor não definiu ainda o pré-candidato aviso por estar aguardando algum posicionamento de outros partidos? Como, por exemplo, existe hoje uma federação entre o PCdoB, PV e PT. Essa federação aí foi feita, onde os três precisam caminhar juntos. A dificuldade estaria aí em ter o apoio dos três, já que um desses partidos até já colocou a ideia da possibilidade de lançar uma pré-candidatura também? Romulo, eu estou muito respeitoso com esse aspecto da federação e é preciso dizer isso. São três partidos federados, o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB e o PV. Dois dos três já tomaram a decisão de que o melhor caminho é caminhar com a nossa candidatura. Quais? O PCdoB e o Partido dos Trabalhadores. O processo democrático é isso, eu aguardo a decisão do PV com muita tranquilidade e acredito que a gente pode construir um consenso, mas isso é o debate, a gente tem que fazer o debate democrático e é legítimo que alguém se posicione de maneira A ou B, de forma X ou Y e a gente produza um consenso ali na frente. Agora, não é por isso que a gente não tenha falta de nomes, não tem pessoas que têm dialogado e procurado. Agora, eu tenho dito, o anúncio da nossa pré-candidatura à vice será no dia 5 de agosto, nas nossas convenções, porque até lá, nesse momento de pré-candidaturas, é momento de construção e nós vamos construir até o dia 5 de agosto quando iniciaremos ali então o processo convencional para lançar a candidatura. E espaço para vir tem, quero dizer, se tem algum partido que está se sentindo alijado no processo, venha conversar com a gente que a gente tem espaço para construir juntos. O que que estaria impedindo o PV neste momento de aceitar, assim como o PT e o PCdoB, de fazerem parte da pré-campanha do senhor? O PV lançou um nome e tem debatido esse nome. É legítimo, como eu disse, né? Agora, vamos construir, vamos dialogar. Eu acho que é do diálogo que a gente acha as soluções. É possível, diante da federação, o senhor ter aí a partilha desses dois partidos ao seu favor e o PV contra ou a federação impediria isso? Eu não conheço totalmente o processo da federação, sou muito respeitoso com relação a isso e vou aguardar que eles tomem a decisão deles com tranquilidade. A pré-candidatura do senhor, hoje ela está efetivada, está firmada, é possível que até o processo onde o presidente o presidente legitimamente confirme ali as candidaturas. O senhor desista a disputar a prefeitura de Rio Verde? Olha, Romulo, eu estou muito tranquilo. Eu falei agora há pouco, logo no início, que a gente vira eleição após eleição, as pessoas em Rio Verde o que elas mais querem é mudança, virada de chave no jeito de fazer política. E eu estou muito tranquilo para dizer que eu sou pré-candidato e vou até o fim, até porque a própria entrevista do pré-candidato de ontem credencia o que eu estou falando. Sentado aqui nessa mesma cadeira ontem, ele falou, olha, fulano que estava com o prefeito agora está comigo. Beltrano está comigo. Um outro pré-candidato também se vangloria de estar arrancando candidaturas e apoios pré-candidaturas e apoios de outros quadros. Eu acho que é isso que as pessoas não querem mais em Rio Verde. Eu não tenho a menor disposição de dialogar hoje da forma como está se dando o processo para compor com esses grupos. Eu estou aqui para apresentar uma proposta diferente. Ouvindo o que as pessoas falam, eu preciso de mudança, de oxigenação, de cabeça nova. E a democracia pressupõe isso. Alternar no poder pressupõe isso. Quantas vezes a gente chega dentro da casa da gente, você fala, acho que eu quero mudar esse sofá de lugar. Aí você fala, não, acho que eu vou manter do mesmo jeito. De repente você resolve mudar. Você fala, rapaz, o sofá ficou melhor desse jeito, a casa ficou mais espaçosa. Passam uns dias, você vê que não está bom daquele jeito, muda para outra e talvez fique até melhor. E é isso que é saudável na democracia, a gente ter essa possibilidade de mudar e enxergar a melhora. Agora, só para concluir o raciocínio, eu respeito a posição de todos, inclusive dos que se dividem para sempre estar num grupo que a pessoa enxerga para continuar no poder. Eu quero subir a rampa da Palácio da Liberdade com o povo de Rio Verde. Eu quero fazer uma limpeza nos corredores da prefeitura, tirar as patotinhas, tirar os grupos e eu sei que é exatamente isso que você que está em casa me assistindo também quer. Porque você sempre reclama que vira eleição após eleição, as pessoas são as mesmas. Estou eu aqui, sou diferente, não estou fazendo patotinha e quero governar ouvindo as pessoas. Se você, como eu, quer essa mudança, o caminho é com a gente. Hoje a gente vê aí uma divisão de apoios, a gente vê, por exemplo, o ex-presidente que esteve em Rio Verde apoiando uma pré-candidatura, temos o atual prefeito que apoia uma candidatura e temos o governador do estado que apoia também determinada candidatura. O senhor hoje seria o representante do atual presidente, do presidente Lula? Olha, eu posso claramente afirmar aqui, Romulo, com tranquilidade em dizer isso, até por conta da minha filiação partidária, que eu sou o pré-candidato do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Agora, eu quero ser o candidato do presidente da República, eu quero ser o candidato daqueles que votaram no Bolsonaro, eu quero ser, perdão, pré-candidato daqueles que apoiam o Caiado, que eu também apoio como deputado estadual, eu sou da base do governador Ronaldo Caiado e essa capacidade de diálogo, e se engana quem acha que a gente governa sozinho, uma cidade como Rio Verde não será governada sozinha. Nós precisamos do apoio do governo federal, hoje se está construindo casa popular em Rio Verde, recurso federal, se a gente tem casa custo zero, recurso do governo Caiado, e eu quero construir uma linha onde a gente possa dialogar com todo mundo, eu não quero ser o representante só de X ou Y, eu quero ser representante de todas as pessoas, dos governos, o governo faz oposição ao governo, então eu não quero ficar aqui defendendo A ou B, a experiência de defender lado A e lado B não melhorou a vida do nosso povo, a vida de quem sofre, em nada, nós precisamos de conciliação, de gente que dê conta de fazer o diálogo, e mais uma vez eu digo, sou pré-candidato porque hoje, presido por exemplo a comissão de agricultura, consigo dialogar com os agricultores e entender as suas necessidades, consigo conversar com os empresários e toda vez que demandado no setor produtivo em Rio Verde, fui lá, encarei a demanda, ajudei a resolver o problema, mas consigo conversar com a dona Maria, até porque minha origem é essa, minha família é simples, é humilde, eu tive que pegar o ônibus para ir para a faculdade, trabalho desde criança, então eu sinto a dor de quem mais precisa do nosso município como quem passou por isso e não como quem ouviu falar, eu não sou rico, milionário e bem sucedido, eu venho de uma história de vida muito sofrida, minha família é isso, então quando eu me compadeço da dor de alguém, de alguém que sofre e falo, quero ir para a pessoa para dividir o progresso da cidade de Rio Verde com quem mais precisa, zelando o produtor para eu gerar emprego, zelando o empresário para eu ganhar dinheiro e gerar emprego, mas zelando do trabalhador que depende e precisa da prefeitura, eu falo isso não é por ouvir falar e não me acho dono da expertise, da experiência, eu falo isso porque eu senti isso na pele, eu vivi, Romulo, eu passei por isso e quando eu me compadeço de alguém assim é porque eu sei como é que a gente tem que agir numa prefeitura, por exemplo, para não só dizer que a gente é a cidade que mais produz comida no Brasil, mas a gente tem que dizer que mais produzimos comida e mais distribuímos alimento aqui na nossa cidade hoje e pode anotar aí que vai ser copiado, nós vamos fazer três restaurantes cidadãos aqui em Rio Verde se nós formos eleitos prefeitos, nós vamos criar mais dois distritos industriais de pequenas e médias empresas se eu chegar a ser eleito prefeito, pode ver que essas propostas serão copiadas porque à medida que eu dou comida, que eu gero oportunidade para o empresário, eu gero mais emprego, eu gero mais renda, eu dou mais qualidade de vida para a população e é isso que nos interessa. Nós temos aí menos de dois minutos, eu queria que o senhor falasse de que forma o senhor pretende trabalhar aí nessa pré-candidatura para tirar de certa forma aí algum proveito na situação dessas ideias que o senhor tem diante da aprovação que tem o atual prefeito hoje e que tende a levar aí na sua ideia para o pré-candidato o qual ele apoia. De que forma o senhor pretende trabalhar em cima disso? Bom, primeiro lugar, Romulo, é reconhecer aqui que o Verde tem uma boa gestão. Já disse isso e reconheço novamente. Mas num segundo momento, dizer que o nosso prefeito hoje não é ele o candidato e não dá para a gente fazer uma avaliação do impacto dele para isso até porque não será ele o candidato e todas as experiências que a gente viu no Brasil afora de alguém pegar qualquer pessoa e falar assim elejam esse não deu muito certo. Pode olhar o Celso Pito em São Paulo terminou preso. A cidade vai perder muito com isso. Se a alternância é o pressuposto da democracia qual é o meu método para poder enfrentar isso? Bater na porta conversar com as pessoas ouvir as suas opiniões porque se aqui nessa cidade tem algum pré-candidato que tem condição de falar sobre governar com participação esse sou eu que hoje tem mais de 80% do nosso gabinete de deputado estadual com produções feitas com a participação da população. Então o que eu estou fazendo é isso. Calcei a butina para mim não me interessa ficar aqui debatendo o apoio do político chique do político grande me interessa debater o apoio da população. E é isso que eu tenho feito com o projeto 40 anos em 4 queremos avançar nossa cidade o que seria feito em 40 anos dentro de 4 e com isso estou nas ruas ouvindo a opinião você que ainda não tem o que é isso que eu tenho feito é isso que eu tenho feito